Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Vamos pegar aqui o SP2 e o Porsche 356. Eu tenho todos esses carros da loja, né? O Regera é bom pra fazer radar de velocidade, 918 é bom pra campanha. Placa de perigo, tem que ser o Nissan Pulsar Classe B. Bora lá, 400 metros de distância, 400 metros de distância, tem que pular o quê? É 200 metros, né? Vamos ver aqui se vai, ó. Tá compartilhada essa tunagem aqui. Ah, aqui vai, né? Vai, vai. 212, é isso? Tá compartilhada a tunagem do Nissan Pulsar. Radar de velocidade, tem que ser o Nissan Pulsar. Vamos aqui, ó. Bom dia, né? É 11 horas ainda, muita calma. Bom dia, bom dia, meus amigos. Ó, lembrando, dá uma olhada na lista de dicas aí na descrição aí, tá? Na capa aí, tem a lista de dicas pra quem tá iniciando. 200 km por hora, tá compartilhado, viu, bicho? Segura, segura, tá compartilhado. Área de velocidade. Agora é 144. 144. Fica aí, meu filho, fica aí pensando. Rapaz, acordei cedinho, lavei prato, botei a roupa pra secar, né? Que eu tinha colocado na máquina ontem. E fiz o café da manhã, olha que maravilha. Bora aqui, ó. É 190 aqui a média, né? Não precisa acelerar muito, não. Ou precisa, porque minha média tá 160. Ah, não, aqui é 140 a média, né? Ah, não, aqui é de boa. Tá compartilhada a tunagem dele, viu? Corrida de estrada, classe S1. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a Lamborghini Centenário, Aventador 2012, Cian, SVJ, Paganizonda, Veneno. Vamos lá, fala aí, Thiago. Bom dia pra todo mundo aí. É bom dia ainda, viu, gente? Vamos lá aqui, ó. A Centenário, eu vou dar uma olhada nela, porque ontem tinha um cara numa corrida de rua com a Centenário, velho. Nossa, a bicha tava voando nas corridas de rua. Eu fiquei, foi de cara, viu? Será que tem um... Novas peças pra colocar nesse carro aqui? Lá no Horizon 4, como foi a primeira vez que foi introduzido o Super 7, Sempre quando começava o evento sazonal, no Super 7 tinha um carro especial, sabe? Porque a primeira vez que o Forza começou a dar carro todo... Todo mês, né? Dava quatro carros diferentes. Dava muito mais. O Horizon 4 dava seis. Começou no Horizon 4 isso aí. É por isso que o Horizon 4, o pessoal fala que é o melhor. É porque foi a primeira vez, né? Que eles começaram a dar carro. Aí o 5 começou praticamente a dar os carros que tem no Horizon 4. Aí a galera fica brava. Aí no Super 7 sempre tinha um carro raro, velho. Sempre. Vem, Lucas. Você vai ver. Agora aqui, ó. Eu vou atualizar. Eu vou mexer nesse carro aqui, velho. Ontem eu vi um cara na corrida de rua com esse carro aqui. Tava voando. É... Não, não, assim. O cara tava correndo em corrida de rua, né? Então a gente não sabe. Porque corrida de rua é mais reta, né? E esse carro aqui é bom de reta. Eu acho que não... Não tem... Talvez trocar o motor. Colocar o V12 do Forza, né? Porque essa aqui tá com o motor original. Dá pra escutar aí com o motor original. Mas se colocar... Às vezes colocar um V12 do Forza, ela deve ficar um pouquinho melhor ainda de manobra, né? Esse carro é bonitão. Parece uma barata. Corrida de rali. Classe C. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Mini. Bora aqui, ó. Bora. Vou ter que compartilhar de novo a tunagem do Mini. Porque ela tá limitando, viu, velho? Deixa eu ver aqui. Eu botei 180 de final. Vamos ver, Mini. O Mini é o melhor, hein? Ó. Vai, meu filho. Vai. Ih, será que vai limitar? Ah! Mentira! Ai, meu Deus. A curva. Rapaz, o Mini é bravo, viu? O Mini é bravo, velho. Quase que ele limita ali, velho. 180. Eu botei 180, mano. Acho que pra classe C, né? 180 tá bom demais. Peraí, menino. Já, já eu respondo. Peraí, peraí. Bora, Mini. Ele é melhor do que o Alpine, hein? O Mini é melhor do que o Alpine. Na moral, velho. Vai lá, vai lá. 180. Ih, olha isso. Bravo, bravo. Bravo. Passando 180 ali de boa, velho. E a aderência é legal, viu? Pneu off-road, né, mano? Pneu off-road. Pneu off-road. Bravo. Esse jogo é bonito, viu, velho? Tem como não, velho. Tem como não. Pra quem gosta, né? Da categoria. Pegada arcade, só que uma... Um toquezinho de um simcade. É bom demais esse jogo. Jogar na câmera externa. Ai, ai, velho. Vamos ver, né? Vai chegar novas pistas, né? Com o próximo... Deixa eu ver. A gente tem mais uma. A gente fez um. Esse aqui é o segundo evento sazonal desse update, né? Aí, semana que vem tem um terceiro. Que... Semana que vem a gente vai pegar o... O... O MX-5, né? E depois nós vamos pegar o quê? Que eu já até esqueci. Eu acho que hoje dá pra pegar o Zagata, hein? Acho que hoje dá pra pegar o Zagata. Vamos ser... Ah, o último é o carro do seu barriga, né? Aquele Volkswagen lá, engraçado pra caramba. Que o seu barriga tava em Acapulco com aquele carro lá. Corrida de estrada. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o Porsche 911 em 1973. Olha só, dependendo do... Às vezes o jogador nem nível tem. Ele nem nível alto tem. Mas se, por exemplo, esse jogador... Ele pegou que nem a última Lamborghini. A Ultimae, né? Lamborghini Ultimae. Se você pegou ela e esperar uma semana. E mudar a cor do carro. Ou mexer na pressão do pneu na configuração de tunagem. Você provavelmente consegue vender ela por 20 milhões. Mesmo tendo nível baixo. Vai depender do nível de raridade do carro. Agora, se você tem nível alto. Você consegue vender qualquer carro. Até esse carro aqui eu consigo vender por 20 milhões se eu quiser. A diferença é essa. Se você tem nível alto. Você consegue vender qualquer um por 20 milhões. Agora, se você não tem nível alto. Aí você tem que pegar um carro específico. Que tem um nível de raridade alto. Entendeu? Eu... O pessoal consegue... Essa M3 aí... Eu não sei por que. A galera consegue vender ela cara. Ó. Tem alguém aí do... Brigadão que tá seguindo aí. Tamo junto. Eu coloquei a notificação no YouTube pra quem seguir. Brigadão aí, gente. A galera que tá seguindo o canhão. Bora. Rapaz. Esse carrinho aqui é... Eu acho ele bonito, viu, velho? Esse Porsche aqui é bonitão. Isso, é. Se tem jogadores... Mas assim, tem que... Se você pegou um carro e ele é raro e você não gostou... É só mexer na... Mudar a pintura do carro. Ou mexer na tunagem. Porque dá pra ver, mano. Se você for lá no leilão... E... E ver os carros que a galera vende por 20 milhões... Você consegue ver o perfil do jogador. Aí você vai ver lá o centro criativo do cara. O cara não tem... Não tem nada lá. Ninguém baixou a tunagem do cara. O cara não tem nível nenhum de design. Não tem nada. No máximo, 100 tunagens baixadas. E o cara vendendo o carro. Tá entendendo? É questão de você ir lá. Que nem... Se você não gostou de nenhum carro do Sazonal, vai lá e vende. Caça ao tesouro. Mano, a gente tem que pegar um Rimac. Pela foto ali, parece... É o Rimac Concept. E a gente tem que andar 200 milhas na La Selva. Vamos ficar aqui, ó. Nessa região aqui da La Selva. Tá? Aqui no aeroporto abandonado. Vamos passar aqui de 200 milhas, né? Até aparecer a mensagem. É esse Rimac aqui mesmo? Eu acho que é. Eu acho que... Ah, é isso mesmo. Aí, ó. Ó o tesouro aqui, meu brother. Ó o tesouro aqui, aqui, ó. Tá aqui, meu brother. Pronto, pronto. Desafio de foto. Fotografa o Mustang Boss 69 no mural da Senkoi em Playa Azul. Mano, é nessa casa aqui, ó, que tem que tirar a foto, viu? É só tirar a foto do bicho na frente da imagem. Corrida online. Tá compartilhado o Nissan Skyline 1993. Vou ter que fazer um Skyline DCI, véi. Porque é rua, né, véi? Tinha que ser um RWD mesmo. E eu não tenho nenhum. Pera aí, pô. Não empurra meu carro, não. É ver um cara ali, ó. O... Ó lá, ele vai passar eu agora. É, vem ele. Calma aí, meu brother. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui não... Além de ser meio... É classe B, né? Classe B pra fazer curva, é... Ah... Classe B deve ter um monte de carro RWD que é de boa, né? Eu vou não, Lucas. Eu tô ganhando, hein? Vai, eu tô ganhando. Não vou nada. Não, eu tô tentando, né? Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou entrar de novo. Ai... Não vou sair nada. Eu ganhando, tô ganhando. Nunca você... É, é... O que é isso, alert? Pera aí. Ih, rapaz. Vai tá perdendo. É, vem o cara do RWD, ó. Dois. Mas esse Skyline, eu vou... Não, é porque eu... Eu... Sinceramente, eu não tenho carro classe B, não, velho. Vou começar a pesquisar os carros B. Mas... É... Parece que a classe B os carros não viram, né? Vou começar a pesquisar uns carros em classe B aí. Né, não? Pelo menos uns 10 carros aí, classe B, brabo. É, interessante olhar, é interessante. Vamos lá. Bora fazer o Força da Tom. Obtém e dirige um Koenigsegg CC8S2002. Ó ele aqui, mano. Ó, tá compartilhada a tunagem dele. A gente acabou de pegar ele na corrida, né? A gente tem que marcar uma velocidade de 322 por 10 segundos. Mano, é só ficar aqui no acostamento, ó. Na maior reta do jogo. Fica no acostamento aqui, que esse carro aqui passa dos 400 fácil, tá? Olha aí, ó. Tá compartilhada a tunagem, né? Mano, agora a gente tem que ganhar uma habilidade de destaque em qualquer corrida de estrada. O pessoal tá falando que a gente tem que ultrapassar alguém fazendo drift em alguma corrida de estrada. Corrida de estrada são essas que tem um ícone azul. Tem esse carro aqui, tração traseira e tração nas quatro rodas, tá? O AWD. Então, pra quem não tem muita experiência, pega o tração nas quatro rodas. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver. É, mas não pode encostar. Será que pode? Ó, exibido. Ganhei ali a habilidade exibido. Ah, eu acho que é isso mesmo, hein? Ó. Passei mais um ali. Será que é isso? Ah. Ó lá, exibido de novo. Beleza. Ah, é. Eu acho que... Será que eu posso sair da corrida? Eu não vou sair, não. Deixa eu... Eu vou ver, velho. Eu acho que pode sair da corrida, hein? Agora a gente tem que tirar uma foto do carro. Ah, lá naquele bagulho de café do Horizon. É nesse local aqui, gente. Perto dessa corrida aqui, ó. Tem uma rotatória aqui, ó. Aí é só tirar a foto do carro. Terminamos o Forzaton. Terminamos o evento sazonal. E levamos aqui o Vanquish. Tchau, 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 tchau Obrigado.